Olha, Vale Shop aqui na cidade de Lorena, no Vale Vida. Esse é o Marquinhos que vai explicar pra gente o que é o Vale Vida. Vamos lá, Marquinhos. Trabalhamos com empréstimos consignados e seguros de vida até 85 anos. Sim, aposentados? Aposentados e pensionistas do INSS, Servidor Público Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, pensionistas. Tá aí, é hora de você se preocupar com quem você ama. De que maneira, Marquinhos? Faça seu seguro com investimento inicial de R$ 25,00. Até 85 anos? Até 85 anos. Olha que interessante. E garantida pelo governo. Exato. Perfeito. Então tá, aqui em Lorena, qual é o endereço? O Acomendador Custódio Vieira 46. Vamos repetir o endereço. Comendador Custódio Vieira 46. Número 46 aqui em Lorena. O telefone? 3153 1153. Pode acessar o site também, pode navegar. Qual é? www.valevida.com www.valevida.com Acesse e fique à vontade. É hora de se preocupar com quem você ama. O que a gente vai fazer?